Agora eu fiquei doce igual caramelo Tô tirando onda de camaro amarelo Agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo E agora você vem, né? E agora você quer? Só que agora vou escolher, tá sobrando mulher E agora você vem, né? E agora você? Só que agora vou escolher, tá sobrando mulher Agora eu fiquei doce, doce, doce Tô tirando onda de camaro amarelo E agora você diz, vem cá que eu te quero Quando eu passo no camaro amarelo Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei do, 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 doce, doce Agora eu fiquei doce, 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 doce Agora eu fiquei do, 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 doce, doce Docinho, docinho Já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu já fiz uma promessa e Deus vai me ajudar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar Eu vou parar, eu vou parar, eu vou parar Eu só vou beber, mas hoje amanhã eu vou parar A rocha, a rocha Você é bem dessas, né? Arrocha Te conheço, conheço Só tenho uma festinha que a galera me chora Tenho dois apelidos, cinco os pé de cana Casamento, batizado, fomatura, aniversário Minha caixa de bebê, tô pronto pra beber Mas eu sei que faz mal, decidi, vou parar Só mais hoje e amanhã, não dá, não dá, não dá Então o sol marchando, já passou no meio-dia Daqui nós saímos, daqui ninguém me tira Mas cheguei meu carro, dentro da piscina E o celular no micro-orienta E o dia 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 Demi o saldo até a escola do dia O final, o remédio, preciso melhorar E deste mês a festa que não vai parar Cadê meu carro? Cadê meu celular? Que fazer essa? Onde é que eu vou parar? O sol marchando, já passou no meio-dia Daqui não saiu, daqui ninguém me tira Achei meu carro, dentro da piscina E o celular no micro-orienta Em lenda, sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada, toda linda eu te vi Você no camarote, eu rodava um pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho forma, não tenho carro Tô de carona, com meu tatão Tô bloqueado e o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto Você fazer um lê-lê, lê-lê, lê-lê-lê Se eu te pegar, você vai ver Lê-lê-lê, lê-lê-lê Você jamais vai me esquecer Lê, 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 lê Se eu te pegar, você vai me esquecer Lê, 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 lê Você jamais vai me esquecer Linha, eu já não sei o que fazer Furo pé rapado, meu salário abrazado Ah, não tenho mais pra onde correr Já fui despejado, o banco leu meu carro Agora vou conversar com ela Será que ela vai me querer? Agora vou saber a verdade Se é dinheiro, se é amor Eu não tenho carro, não tenho pé E se ficar comigo é tudo que gosta Do meu ah, 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 ah Agora vou conversar com ela Às, 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 aro, levo, levo Agora é isso, meu amigo